Olá caríssimo estudante, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que maravilha então! Vamos dar prosseguimento aqui nas atividades que nós estamos trabalhando na trilha, certo? Hoje em especial é orientação aí para as nossas aulas de números 66, 67, 68 e 69. Por que prof? As quatro juntinhas, porque elas serão à distância e elas são voltadas para as aulas que a gente já trabalhou, certo? Aulas 58, 59, 60 e 61. Então elas são voltadas para os mesmos assuntos que a gente já trabalhou. A gente vai dar uma reforçada nas atividades propostas, ok? Então te aguarda aí com as anotações do caderno de bordo em dia, tudo organizado bonitinho. Ah, outra coisa, lembra de mandar para a gente lá no WhatsApp, tá? Pede para o professor encaminhar, essa colaboração, essa parceria é sempre muito boa. Então faz as tuas atividades, registra, manda a foto lá das tuas produções. Quero ver aí o que você está fazendo aí nesse diário de bordo, nessas nossas trilhas, certo? Então bora lá dar uma olhada aí no que a gente tem de orientação para essas aulas. Então bora lá? Isso, só para reforçar, essa orientação refere-se aí às aulas de 66 a 69, certo? Lembrando que a nossa temática é alimentação saudável e sustentável do solo à mesa. Estamos ainda dentro da trilha de número 1. E aí nós falamos aí na aula de número 58 sobre mudança de estilo de vida. E agora nós chegamos na 66 reforçando essa temática, certo? O que a gente precisa estar modificando? Como nós estamos agora numa aula à distância, temos aqui algumas propostas de atividades que você pode estar executando. Quais são, prof? Então nós temos aqui, para que você assista, tá? Esses dois vídeos aqui. O primeiro chama-se Para Mudar de Vida Você Precisa Aprender Isso. É um vídeo motivacional, ok? Depois você vai assistir quatro regras para você realmente conseguir mudar a sua vida. Seja uma pessoa melhor, certo? Assistiu esses vídeos? Maravilha! Eles são vídeos curtos, não são longos não. Eles se referem a essa nossa primeira aula aqui das orientações da aula à distância, tá? A aula de número 66. Depois que você assistiu, você irá calcular o seu IMC. Você viu isso lá na aula de número 58, tá? E aí você vai identificar em que estágio você está nessa tabela, tá? Da aula de número 58. Então você vai voltar lá no material. Só que eu reforço aqui, tá? A fórmula, que é o quê? Peso dividido pela altura ao quadrado. Ou altura vezes altura, tá? Essa é a atividade relacionada à aula de número 66. E aí lembre-se de registrar lindamente a sua atividade no diário de bordo. Eu quero acompanhar o que você produziu sobre a nossa temática de mudança de estilo de vida. Perfeito? Tranquilo? E aí você vai poder desenhar, fazer mapa mental, fazer recorte. O que você quiser para poder fazer essas representações, esses registros aí do teu diário de bordo. E também o cálculo do IMC. Correto? Depois nós chegamos aqui na aula de número 67. E essa aula de número 67, ela é a continuação da aula de número 59. Onde nós falamos sobre as oportunidades de hidratação nas atividades práticas da vida. Ok? Só que agora, essa aula de número 67, ela é a distância. E aí, qual é a proposta para você realizar aí a distância? No seu caderno de bordo, quais são as atividades propostas para essa temática? Então, nós temos aqui as orientações seguintes. Você também, nessa aula, irá assistir aí a um vídeo que está no YouTube, chamado Qual é a Importância da Água? Depois, você vai assistir um outro vídeo chamado O que Acontece no Seu Corpo se Beber 2 litros de Água por Dia? É um reforço aí sobre essa nossa temática da hidratação, ok? Na sequência, você irá aí pesquisar e registrar com ilustrações. Essas ilustrações podem ser recortes, podem ser desenhos. Podem ser a forma que você achar mais viável aí, que corresponde às diversas formas de se hidratar. Então, você vai poder aí aproveitar e dizer como que você se hidrata e quantas vezes ao dia. Então, você vai se observar e você vai apontar lá no teu caderno de bordo quantas vezes você se hidrata e o quanto que você se hidrata e que tipo de alimentos ou se você está ingerindo mais água ou mais suco, mais chá. O que você está ingerindo? Você vai apontar, ok? E na sequência, no passo 3, você irá pesquisar os significados da palavra sudação e hiponatremia. Sudação eu falei na aula. Hiponatremia você vai descobrir ao pesquisar, tá? E aí você vai ver que está atrelado aí a nossa temática sobre hidratação, certo? Lembre-se de registrar lindamente sua atividade no diário de bordo, ok? Tranquilo? Que bom então. Na sequência, nós temos aí a aula de número 68. Aula o quê? Aula distância, Prof. Iris. Perfeito, caríssimo estudante. Perfeito. E essa aula 68, ela corresponde à aula de número 60, onde nós falamos sobre as recomendações nutricionais para a vida, ok? Quais são as atividades referentes a essa aula? O que nós temos que fazer, Prof? Já te mostro, calma aí. Então nós temos aqui o seguinte, nós teremos aqui que assistir a um vídeo chamado O meu desempenho nos treinos está caindo. O que pode ser? Esse vídeo está no YouTube também, tá? Pega lá o link, busca lá com essa temática aqui. O meu desempenho nos treinos está caindo. O que pode ser? Você vai descobrir aí informações importantíssimas, tá? Dentro dessa aula aí. E depois nós temos aqui um segundo vídeo chamado Os melhores hábitos saudáveis para 2023. Olha que bacana, tá? E depois nós temos mais um terceiro vídeo. Esses vídeos são curtos, tá gente? Eles não são longos, mas eles correspondem a essa nossa aula, ok? Que é dicas sobre nutrição básica. O que você precisa saber? Com o Lucas Guimarães. Você vai assistir a partir do minuto 8 e 30, tá? Até o 53 aí, tá? Você vai assistir a partir desse momento aí. Você vai assistir esse vídeo, tá? E aí você vai fazer as suas anotações que você achou importante dessa aula. E você vai registrar aí com ilustrações esses vídeos que você assistiu da melhor forma possível. Pode ser um esquema, pode ser um mapa mental, pode ser um recortes, pode ser da forma que você achar mais viável aí. Mas você deve registrar aí lindamente no seu diário de bordo, ok? Maravilha então. E aí pra gente finalizar, tá? A nossa quarta e última aula à distância, que é a aula de número 69, ela é a aula em que nós falamos na aula de número 61 sobre a influência das práticas corporais em nossa vida, ok? Então ela é uma continuação daquela aula que a gente trabalhou. Todas essas orientações são referentes às aulas presenciais que a gente trabalhou, tá? Dentro das aulas com a professora Iris, professora Iris Lene, ok? E aí quais são, qual é a ideia aí, prof? Então a ideia é que você assista a esse vídeo, tá? O que realmente acontece com o seu corpo quando você começa a se exercitar? Você vai observar aí 10 benefícios inesperados. Que benefícios são esses? Você vai descobrir através do vídeo, ok? Um segundo vídeo chama-se 10 benefícios quando você caminha todos os dias. Surpreendente, efeitos da caminhada para a sua saúde, tá? Depois você irá registrar com ilustrações os vídeos que você assistiu. Lembre-se de registrar lindamente a sua atividade no diário de bordo, perfeito? E essa aqui é as nossas referências, tá? Aqui é onde a professora tirou. E aí vem aqui comigo, vou falar com você agora. Você deve estar se perguntando, mas prof, por que você está passando tantos vídeos para a gente assistir? Porque o vídeo, ele é uma forma de reforço daquilo que a gente mencionou. A nossa trilha é uma trilha curta, né? E você deve aguçar muito a sua curiosidade, deve estar interessado em saber muito mais sobre essas temáticas. Então, eu trago aqui para você alguns vídeos, tá? Que você vai pesquisar aí no YouTube, você vai assistir, vai se apropriar e vai fazer a conexão do conhecimento que a gente já trabalhou nas aulas presenciais, ok? Lembrando que essa orientação, essa aula aqui, ela é somente orientação. Ela se refere a aulas 66, 67, 68 e 69, ok? Perfeito, né? E aí eu espero aí os registros nos seus diários de bordo, com muita fotografia, com muito desenho, com muito esquema, com muito mapa mental, da forma que você achar mais viável, certo? Mas não deixa de realizar as atividades, ok? Professor, muitíssimo obrigada por sua colaboração e incentivo aí na realização das atividades. A sua parceria, ela é de fundamental importância. E te agradeço mais uma vez, ok? Professora Iris vai ficando por aqui, tá? E nos vemos aí em um outro momento ou nas aulas de educação física. Tchau!